Você já deve ter se perguntado isto, estalar os dedos faz mal? Quase todo mundo tem o hábito de estalar os dedos, ou pelo menos conhece alguém que faça isso. Estalar os dedos não faz mal, se for eventualmente, e não prejudica a articulação, porém se isso virar um hábito e a pessoa estalar os dedos de forma compulsiva, este hábito pode levar a lesões na articulação, perda de flexibilidade e até mesmo pode diminuir a força nos dedos. E como minha mãe já dizia, estalar os dedos pode engrossar as juntas e aumentar o risco de artrite, em casos de pessoas pré-dispostas. E isso também pode acontecer se você estalar qualquer outra articulação do seu corpo. Mas você sabe o que acontece ao estalar os dedos? Estalar os dedos causa um atrito entre os ossos e um estiramento da cápsula que forma a articulação e neste momento as pequenas bolhas de gases presentes no líquido que lubrificam a articulação são liberadas bruscamente, promovendo o ruído do estalo. Ao puxar os dedos para cima também ouve-se um estalo, mas isso é um pouco diferente, pois é provocado por um vácuo que forma devido a diferença de pressão e a movimentação brusca do líquido sinovial existente dentro da articulação. Como você pode parar de estalar os dedos? Para parar de estalar os dedos, se conscientize deste hábito. Se perceba fazendo isso e pare, ou então peça ajuda de amigos e familiares para que te chamem a atenção quando isso ocorrer e você não perceber. Se você fica estalando os dedos ou outras articulações como costas e pescoço para ter alívio ou porque sente a sensação que está presa a articulação, procure um fisioterapeuta ou um osteopata para que seja feita uma avaliação. Isso pode estar acontecendo pois a articulação está sendo sobrecarregada devido a músculos muito tensos e isso pode e deve ser tratado. Geralmente este hábito se dá em pessoas ansiosas, neste caso tome um chá calmante como o chá de camomila ou um suco de maracujá. E aí, gostaram da dica? Quero ver mais dicas assim aqui no canal? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima dica, tchau tchau!